O encontro foi na Casa de Formação Divino Mestre e reuniu candidatos de diversos municípios do Sudoeste. O evento foi promovido pela Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e durante a manhã desta quinta-feira, momentos de orações, reflexões e bênção aos candidatos e candidatas de todo o Sudoeste. A Igreja Católica Apostólica Romana, nossa diocese, tem a sua autonomia, assim como todas as entidades têm as suas autonomias. Então, esse encontro é para estreitar laços e, acima de tudo, dizer que nós, como Igreja Católica, a partir do Evangelho e a partir da doutrina social da Igreja, queremos dialogar com os, hoje, candidatos e, após a eleição, com aqueles que foram eleitos para o bem de toda a sociedade. Os candidatos também receberam a cartilha de orientação política produzida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com o objetivo de contribuir para a formação de consciência política e motivar a participação de todos no processo eleitoral, segundo os princípios e valores da Igreja Católica. Essa faz parte do Regional Sul 2. Já são algumas edições que a CNBB Regional Sul 2 tem elaborado esse documento, essa cartilha muito rápida, muito objetiva, ilustrativa e, acima de tudo, dando as principais informações aos nossos católicos acerca de qual a responsabilidade da política, da democracia, o que significa ser vereador, prefeito. Obrigado. Obrigado.